É uma alegria estar falando para vocês novamente. A iluminação está perfeita, que eu estou aqui no meio da natureza, na Costa Rica. Uma ocasião também especial de lançamento desse livro, que é tão querido, Luz no Caminho, sempre foi uma grande inspiração na minha vida. E, como vocês sabem, nós tínhamos na História Teosófica, já há muitos anos, uma versão de bolsa, de Luz no Caminho, que eu já havia traduzido naquela época, muitos anos atrás. E agora nós resolvemos lançar, o pessoal chama versão de ouro, versão de luxo, daqueles livros que são considerados a base do caminho espiritual, da cena espiritual. São o próprio Luz no Caminho, a voz do silêncio, os pés do mestre e o cultismo prático, da Blavatsky. Esses quatro livros, todos estavam em formato de bolsa agora, vão ser lançados nesse formato um pouco maior, que facilita a leitura. E nós fizemos uma revisão completa. Eu já havia traduzido, agora fiz uma tradução melhorada do livro, sendo o mais fiel possível e o mais claro possível as palavras que estão nesse livro. São palavras, são textos preciosíssimos. Eu diria assim que acho que não houve nenhum livro que me tocou tanto como Luz no Caminho. E é um livro que você tem que ler muitas vezes. É um livro que você não vai ler com intelecto. É necessário ler sentindo o livro. E tem uma abertura, Dani Besan, no livro, que fala justamente isso, que Luz no Caminho é um livro que tem que ser lido e compreendido de forma diferente. Ele precisa ser digerido, vamos dizer assim. Ele precisa ser entendido com o coração. Então, o que se recomenda é que o tempo que nós devotamos à leitura do livro deve ser menor que o tempo dedicado à reflexão e à meditação. Porque são várias regras, o livro é composto de várias regras. E essas regras contêm ensinamentos muito profundos de forma condensada. Então, nós temos que estar atentos para cada minúcia, para cada detalhe dessas regras, para que nada seja perdido. E é interessante que, quando se lê um livro dessa profundidade, de Luz no Caminho, nós temos que estar cientes que existem vários níveis, várias camadas de compreensão. Numa primeira leitura, talvez vocês possam captar certamente alguma coisa, mas quanto mais nós vamos caminhando na cena espiritual, quanto mais nós meditamos, investigamos e crescemos espiritualmente, mais o livro se revela nas suas camadas mais profundas. Então, é um livro, assim, que eu diria que é um livro companheiro. É um livro de cabeceira também. É um livro que acompanha a nossa trajetória, a nossa peregrinação por essa vida, sempre trazendo um ensinamento fresco, um ensinamento profundo, que pode nos auxiliar dentro dessa grande caminhada da vida. E, conforme Liedbieter e Annie Besson colocam, esse livro, na realidade, não foi escrito pela Mabel Collins, embora a autoria do livro, na capa do livro, está lá a Mabel Collins, na verdade, ela foi apenas a escriba. Esse livro veio de grandes mestres, de grandes seres de elevada estatura espiritual. Na verdade, foram três pessoas mestres de muita elevação espiritual que nos legaram esse livro. Ele possui, como vocês podem perceber, os ensinamentos em si, que são aqueles aforismos, que estão numerados. Depois tem comentários que fazem parte também desses aforismos, que já foram escritos por um segundo mestre. E depois tem um terceiro nível ainda, que são as notas, que foram feitas por um outro mestre, que nos deixou, que nos esclareceu uma série de pontos que estavam, talvez, de difícil compreensão no ensinamento original, que é muito sintético. Então, hoje, em uma hora, nós temos uma missão difícil de tentar comunicar para vocês um pouco do que representa esse livro. E é lógico que não será possível abordar o livro na sua totalidade. Eu lembro que teve uma época no Rio de Janeiro que eu fiz uma série, se não me engano, de 12 palestras sobre o Luiz no Caminho, em meses sequenciais. Demorou um ano essa sequência de palestras, porque ele é muito profundo. Então, o ideal é você ir pegando aforismo por aforismo, e investigando, tentando buscar os significados mais profundos. E é muito bom, esse livro é muito adequado para aquele momento de meditação. Se vocês gostam, por exemplo, de meditar de manhã, é interessante vocês pegarem o livro, lerem um trechinho ou o comentário que eu acompanho, e deixar que o ensinamento sedimente na nossa mente, principalmente no nosso coração. Porque a leitura desse livro não é que nem a leitura de uma novela, que você vai lendo e as informações vão fluindo, e não exigem uma introspecção, uma investigação mais profunda. Então, esse livro vai se revelando na medida que nós avançamos no caminho espiritual. Esse que é bonito, não é? Essas várias camadas às quais eu me referi, elas vão se desvelando quando nós crescemos. Aquela ideia que nós só captamos aquilo para o qual nós já estamos prontos. Ou seja, a verdadeira sabedoria, ela se manifesta para nós quando há uma preparação interior, quando nós já estamos numa condição de poder captar aquele ensinamento, processá-lo e especialmente vivê-lo. São ensinamentos que devem ser vivenciados, e não apenas armazenados intelectualmente. Então, o livro representa fases também. Ele tem duas partes. A primeira parte é mais dedicada a pessoas que estão no início, aos aspirantes que estão no início do caminho. Já a segunda parte é mais difícil, porque ela é voltada para aqueles que já cruzaram um portal, já estão numa fase mais avançada do desenvolvimento, e, portanto, já estão em condições de absorver esses ensinamentos de uma forma mais adequada. Porque tem que haver uma ressonância. Quanto mais nós elevamos a nossa vibração, quanto mais nós nos purificamos, mais esse ensinamento se faz presente em nosso coração. O livro, de certa maneira, é um raio de luz que chega até nós e nos mostra algo que já estava em nós, mas nós não sabíamos ou não percebíamos na sua totalidade. Bom, agora nós vamos entrar no livro propriamente dito. E é interessante que o livro, ele começa da seguinte maneira. Essas regras foram escritas para todos os discípulos. Segue-as. E aí, só nessa primeira frase, já existem algumas dicas interessantes. A senhora Rada Burnier, que por diversas vezes deu palestras, comentou esse livro, ela mostrou o que que vem a ser um discípulo. E ela diz o seguinte, discípulo é aquele que está pronto para aprender. Olha que coisa bonita. Discípulo é aquele que está pronto para aprender. Então, quando o livro diz, essas regras foram escritas para todos os discípulos, quer dizer que as regras foram escritas para aqueles que estão abertos para o aprendizado, que estão buscando esse aprendizado, estão procurando o caminho. Inclusive, uma das regras que aparece mais à frente do livro, é justamente essa, procura o caminho. Todos nós que estamos aqui, nesse trabalho de busca espiritual, estamos procurando um caminho. Então, essas regras são para todos aqueles que estão sedentos de sabedoria, estão buscando aquele caminho que vai nos levar até a autorealização. E é interessante que a palavra discípulo tem a mesma raiz de disciplina. E o que que quer dizer isso? Que você, para poder caminhar na senda, na via espiritual, é necessário ter disciplina. E o que que é disciplina? A disciplina não é algo que se impõe. Muitas vezes, a gente associa a disciplina como se fosse uma disciplina imposta de fora para dentro, que nem a disciplina nos quartéis. Mas, quando nós falamos de disciplina, e o Krishnamurti, ele enfatiza também bastante isso, nós estamos falando de algo que pertence à ordem natural das coisas. Ou seja, a disciplina nunca vem como imposição de fora, nunca vem como uma ordem imposta. Ela brota daquele que está perceptivo da realidade, daquele que está ciente da sua missão nessa vida, daquele que está aberto para o aprendizado, como diz o livro. Então, esses ensinamentos que o livro contém, eles pressupõem que nós tenhamos a disposição de ter uma vida disciplinada, seja uma vida voltada para o aprendizado, uma vida voltada para essa busca do caminho. Não uma busca intelectual, mas uma vivência no coração dessas regras que são fundamentais e que podem transformar a nossa vida e transformar a vida de muitas pessoas à nossa volta, pessoas com as quais nós convivemos. Então, se veja que é interessante, um livro que está voltado apenas para os discípulos, para aqueles que querem aprender. Se a pessoa não quer aprender, não adianta você ficar querendo mostrar a ela uma série de regras que isso não vai resolver nada, não vai trazer nenhum benefício. E é lógico que a pessoa que não está dedicada à investigação, que não está buscando do seu coração essa transformação interior, ela vai achar o livro muito difícil e vai ver o momento que ela vai descartar o livro como sendo não interessante, por não ter nenhuma ressonância consigo. porque essa ressonância entre o livro e o nosso coração só pode existir quando nós estamos totalmente sintonizados, quando nós estamos realmente voltados para esse aprendizado. Então, agora nós vamos começar a ler algumas, certamente tem que ser algumas regras mesmo, que são muitas, então vamos buscar aqui o livro novamente, Mata a Ambição. Na nota dessa regra está dito, A ambição é a primeira das maldições, a grande tentadora do homem que está se elevando acima dos seus semelhantes. É a forma mais simples de buscar recompensa. Homens de inteligência e poder são continuamente desviados por ela de suas possibilidades mais elevadas. Vocês vejam, interessante, né? A ambição, às vezes, é descartada como sendo algo já superado por quem está no caminho espiritual. Mas o mestre aqui, ele deixa esse alerta que por mais que nós tenhamos avançado nos estudos, na meditação, existe sempre aquele risco, né? De nós nos acharmos melhor do que os outros. Então, pessoas muito inteligentes, pessoas que têm um potencial gigantesco, muitas vezes se deixam levar pela ambição, se deixam levar por aquele sentimento de superioridade, que é uma coisa terrível, né? Então, há que se ter muito cuidado em relação à ambição, porque a ambição, ela se transforma e ela se manifesta de outras maneiras, de maneiras mais sutis que, às vezes, não são percebidas por nós. E, como diz o livro, ela mostra ao homem, por fim, que trabalhar por si, por si mesmo, é trabalhar para a desilusão. Sempre que o nosso trabalho, as nossas atividades, nossos esforços são voltados para a busca de desejos pessoais, de realizações pessoais, nós estamos trabalhando para a desilusão. Então, Luísa Mestre, nós não podemos passar pela regra, por essa regra, rapidamente. Os vícios do homem vulgar passam por uma transformação sutil e reaparecem com aspecto modificado no coração do discípulo. É fácil dizer, não seria ambicioso, mas não é tão fácil dizer. Quando o Mestre ler meu coração, ele o encontrará perfeitamente limpo. Olha que interessante isso, né? É um nível muito mais profundo em relação à ambição. Às vezes, a ambição pode ser, por exemplo, de ser o preferido do mestre, ou de querer ter a atenção do mestre, ou de se sentir mais preparado do que alguém. Então, essa ambição, se nós não estivermos muito atento, ela pode trazer uma série de problemas. Então, diz o livro, Pondera sobre essas questões, né? E não te deixes enganar facilmente pelo teu próprio coração. Pois agora, no limiar, no limiar da cena espiritual, um erro pode ser corrigido. Porém, se carregares o erro contigo, ele crescerá e frutificará, e então, para destruí-lo, terás que sofrer amargamente. Então, essa é uma alerta também, né? Nós temos que estar muito atentos desde as primeiras fases do caminho espiritual, porque as pequenas imperfeições, se não forem trabalhadas, elas acabam crescendo. E combatê-las, quando você já está numa fase mais avançada, quando já desenvolveu mais os seus poderes, vai ficando mais difícil, porque esses poderes trazem consigo uma capacidade de realização muito grande. Então, a pessoa tende a se achar realmente melhor que os outros. E isso é uma dificuldade, realmente, que tem que ser superada, de preferência, logo no início. A segunda regra também é muito importante e, às vezes, é mal compreendida. Mata o desejo de viver. Aliás, antes de passar para essa regra, na regra número quatro, tem um trecho que complementa a primeira regra, que é mata a ambição. Fala, trabalha como aqueles que são ambiciosos. Porque existe um equívoco de que uma pessoa, para conseguir fazer o trabalho de uma forma adequada, com vontade e com efetividade, precisa ser uma pessoa ambiciosa. Tem muitos headhunters por aí que querem pessoas ambiciosas porque elas, pelo fato de serem ambiciosas, têm mais energia e mais vontade de serem bem-sucedidos. Então, aqui fala, trabalha como aqueles que são ambiciosos. Ou seja, o nosso trabalho deve ser tal, esse pleno de energia, como aqueles que são ambiciosos, mas sem ter ambição. Depois vem a segunda regra, a segunda regra que fala, mata o desejo de viver. E aí tem o complemento, respeita a vida como aqueles que a desejam. Esse desejo de viver, na verdade, tem a ver com desejo de continuidade. O Roitmet comenta muito isso nos seus comentários sobre os Yolga Sutras e em outros livros também. e esse desejo de viver é o desejo de continuar apegado a um centro, a um eu, querer que a vida continue como ela é, não aceitar a mudança. A senhora Radabornia fala muito nessa importância de você viver no fluxo, viver aceitando que é a transformação, a mutação, faz parte da vida. Então, você matar o desejo de viver tem a ver com você aceitar as mudanças como elas são. E nós podemos dizer que a morte é a maior transformação que nós podemos ter. E o Cris da Murcha, ele fala que nós devemos morrer a cada instante. Nós devemos morrer para o passado, tudo aquilo que nós já fomos, para os nossos desejos, para as nossas ambições, para as nossas expectativas também. Tudo isso tem a ver com aquele centro, com aquele eu que deve perecer. Então, matar o desejo de viver é matar a vontade de querer manter um eu que é efêmero, que é transitório e que, na realidade, é uma ilusão. A verdade é que esse eu é uma criação da nossa mente, não é algo perene. Esse eu a qual nós estamos apegados, ele é fruto de uma manipulação mental, de um trabalho mental, de um trabalho do pensamento. Então, quando você mata o desejo de viver, você está matando também os apegos, tudo aquilo que o ego acumulou ao longo do tempo e você se abre para o fluxo da vida. Você deixa a vida fluir como ela tem que ser, sem nenhum desejo. Você vai ser o que tiver de ser morrendo para o que já foi. Pois, o terceiro é mais ou menos simples de entender. Mata o desejo do conforto, desejo de conforto. Porque na vida espiritual você tem que estar preparado para assumir desafios, ou seja, sair da zona de conforto, em outras palavras. A vida espiritual exige que nós tenhamos uma postura de coragem, de assumir quem nós realmente somos e fazer aquilo que a vida espera de nós. E o que a vida espera de nós não é o mais confortável, não é aquilo que nós podemos desejar com personalidade, é aquilo que tem que ser feito, é você viver a vida divina aqui na Terra. Então, o conforto não é uma necessidade, você pode ter um nível de conforto na sua vida, mas o apego ao conforto é que é o problema, o desejo de ter conforto é que é o problema, que aí você deixa de realizar aquilo que precisa ser feito porque você está apegado, você está desejoso de uma vida confortável. Eu lembro daquela passagem da Bíblia quando uma uma pessoa se aproxima de Cristo e comenta que ele gostaria de segui-lo para aprender os seus ensinamentos. Então, Cristo diz, então você vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. E essa pessoa, que era uma pessoa de muitas posses, não teve coragem de fazer isso, não teve coragem de abandonar o conforto da sua vida e de seguir a Cristo numa vida com privações, uma vida sem conforto, vamos dizer assim, mais uma vida em que ele teria possibilidades de ter um elevado grau de aprendizado. Então, é importante a gente estar atento para isso, né? Será que nós estamos muito apegados à nossa vidinha do dia a dia? Nós estamos muito apegados ao estilo de vida que nós nos permitimos ter em função dos recursos financeiros que nós acumulamos ao longo do tempo? ou nós estamos dispostos a fazer o que precisa ser feito independente das consequências? Acho que isso aí é algo que exige uma reflexão. Vamos lá, então. Outro aforismo muito importante. Mata todo o sentido de separatividade. Essa questão da separatividade é algo fundamental no caminho espiritual. A Helena Blavatsky falava da grande heresia da separatividade. O homem, enquanto tiver a ilusão que ele é um ser separado dos outros seres, ele vai viver sempre em sofrimento, vai viver uma grande ilusão e não vai conseguir realizar o seu potencial mais elevado. Então, diz o comentário, não te iludas imaginando que possa apartar-te do malvado ou do insensato. Eles são tu mesmo, embora em grau menor do que o teu amigo ou teu mestre. Porém, se permitires que cresça no teu interior a ideia da separação de qualquer coisa ou pessoa má, ao fazê-lo, estarás criando um karma que te ligará a esta pessoa ou coisa até que a tua alma reconheça que não pode permanecer isolada. olha que coisa forte esse comentário. Nós não podemos alimentar de maneira nenhuma essa ideia de separação de qualquer pessoa, inclusive das pessoas com as quais nós temos alguma dificuldade. O mais comum é se você tem alguma diferença com alguém ou você fica incomodado com a presença daquela pessoa, você tende a se afastar ou de criticar ou de sentir totalmente apartado daquela pessoa. Você olha para ela e critica e tem aquela frase famosa eu nunca faria isso, né? E com isso você está alimentando aquele sentimento de superioridade, se achando melhor do que essa outra pessoa. No entanto, como dizia Krishnamurti, nós somos o mundo. e se você tenta se afastar de alguém, alguém com quem você teve alguma diferença, algum problema, alguém que te feriu, alguém que te causou alguma dificuldade ou até mesmo alguém que te trouxe algum infortúnio, você, ao criar esse sentimento de separatividade, você está criando um karma com aquela pessoa ou com aquela ou com aquela coisa. E você vai, de alguma forma, a vida vai fazer com que você volte a encontrar, volte a situação que você já teve até que a lição seja aprendida, até que você supere esse sentimento de separação que é um sentimento equivocado, um sentimento falso. Você tem que aprender que você não pode permanecer isolado. Nenhum homem é uma ilha. E outra coisa importante que está dito no livro, lembre-te de que o pecado e a vergonha do mundo são teu pecado e a tua vergonha, porque tu és parte do mundo. Teu karma está inestricavelmente entrelaçado com grande karma. E antes que possas atingir o conhecimento, deves ter passado por todos os lugares, tanto os repugnantes como os puros. Portanto, lembre-te de que a veste imaculado que hoje evitas tocar pode ter sido tua ontem ou pode ser tua amanhã. E se dela te desviares com horror, quando lançada sobre os teus ombros, mais firmamente ela grudará em ti. Vocês vejam que isso é mais que uma metáfora, é uma realidade. Se você evita alguém porque essa pessoa é impura, você está criando um laço com aquela pessoa. Isso é algo muito forte. Se você evita tocar alguém, aquela pessoa é suja, aquela pessoa tem uma vibração coim, então aquela veste daquela pessoa que parece imunda, que você tem assim um horror de tocar, é uma veste que pode um dia ser sua também, porque o karma ele não perdoa e ele cria as condições para que você possa perceber o seu equívoco, o seu engano e se você não aprende por bem, vamos dizer assim, você vai aprender através do sofrimento. aliás, o sofrimento é a ferramenta mais poderosa para que nós possamos aprender. Nós somos colocados em situações às vezes muito difíceis porque existe uma lição a ser aprendida com aquela experiência. É a questão justamente do karma. Nós criamos no passado, tanto o passado recente como o passado mais distante, uma série de movimentos, de ações que vão recair sobre nós novamente até que a lição seja aprendida. Então, isso é algo que nós temos que estar sempre atentos, de não nos separarmos de ninguém, nem dos mais simples, dos mais pobres, dos mais fedidos, dos mais ignorantes, dos mais desagradáveis. Nós temos que ter compaixão. O que é compaixão? é ter paixão com, é sentir com, é perceber que aquele ser que parece um ser de segunda categoria, um ser depravado, um ser difícil, que não parece ser um irmão seu, na verdade, é um ser humano como você, é filho de Deus como você, enquanto nós não aprendermos a perceber que nós somos também toda a humanidade e toda a humanidade está dentro de nós, nós vamos continuar vivendo essa vida separatista que é a vida de ilusão. Então, esse ensinamento é um ensinamento que tem que carregar no dia a dia e sempre que se encontra com alguém e sente aquela aversão, é o momento de dar uma parada e perceber esse ser é o único comigo, esse ser faz parte da mesma humanidade e essa é a base da teosofia. O primeiro objetivo da SST é criar núcleos da fraternidade universal, essa fraternidade que já existe, que não vai ser criada, é uma realidade da natureza e nós precisamos, portanto, estar preparados para nós nos abrirmos para essa fraternidade e vivenciarmos profundamente na nossa alma essa unidade com todos os seres vivos, seres humanos, natureza, animais, vegetais, enfim, todo o nosso planeta Gaia. Nós vamos ter que ir pulando muita coisa porque o tempo é limitado. Então, vem em seguida, mata o desejo de sensação. isso também pode parecer um desejo estranho, porque como é que você pode não ter sensação nessa vida? Mas o que o livro está querendo transmitir é aquela vontade de querer sempre ter novas experiências, é o desejo de você querer sempre mais, sensações cada vez mais fortes. Você vê como que às vezes pessoas que têm de tudo, que são ricas, que são bonitas, que têm uma condição social favorável, no entanto, vivem infelizes e às vezes se envolvem com drogas, se envolvem com todo tipo de problemas e muitas vezes morrem cedo, porque queriam sempre mais e mais e mais sensações, queriam abraçar o mundo cada vez com mais e mais experiências, e isso se torna uma coisa doentia. Então, a vida espiritual requer quietude no nosso coração, e esse desejo de sensação é um desejo de querer acumular mais e mais experiências para si, é como se nós tivéssemos um grande vazio que precisasse ser preenchido. Então, na hora que você mata esse desejo de sensação, você continua a ter sensações, mas você olha para elas, experimenta, pondera o que está acontecendo e aprende com as sensações, mas não, você não se torna dependente de buscar cada vez novas sensações, de buscar sensações fortes, inclusive, que trazem adrenalina, que trazem experiências fortes, a vida meditativa, a vida espiritual, ao contrário, uma vida de quietude, de paz, em que você busca justamente aquele estado de tranquilidade que nada pode perturbar. E o sétimo aforismo tem muito a ver com o sexto, é matar a fome de crescimento, porque são duas coisas que vêm juntos, geralmente. O que é essa fome de crescimento? É você crescer mais do que você é, você não está satisfeito com o seu estado atual e você quer ou acumular mais ou ser mais, enfim, crescer, crescer, crescer. E vocês veem como isso tem implicações muito profundas no nosso estilo de vida. Por que hoje nós temos problemas ecológicos tão terríveis? Porque todos os países querem crescer, independente da forma, derrubando floresta, poluindo o ar, aquecendo o planeta, todos querem crescer, 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 crescer. Para chegar aonde? Para obter o que no final das contas? Ou seja, existe uma religião do progresso, como dizia o José Lutzenberg, existe aquele desejo, aquela vontade de ser mais, de ter mais, de conseguir ter mais que o outro, inclusive. E isso, essa fome de querer ser mais, de querer aparentar ser mais, é algo que é profundamente deletério, profundamente ruim para quem está na vida espiritual. Então, tem um trecho muito bonito aqui nos comentários. que fala o seguinte, cresce como a flor. Isso tem a ver com a busca de crescimento, mata a forma de crescimento. Então, ele diz, cresce como a flor. Você vê que a flor, ela cresce inconscientemente, porém, intensamente ansiosa para abrir a sua alma ao ar. Você vê que a flor, ela tem o seu tempo, você não consegue sugar a flor para que ela desabroche mais rapidamente. Ela tem o seu tempo e a sua beleza se expressa no momento certo, uma vez que as condições sejam favoráveis. Então, o nosso crescimento, ele vai existir. O fato de você não ter fome de crescimento, não quer dizer que você não vai crescer. Pelo contrário, você vai crescer no ritmo natural, no ritmo da vida. você vai desabrochar assim como uma flor desabrocha. Esse anseio de se abrir para o ar, que nem a flor se abre para o ar e para o sol, é algo natural no nosso ser. Isso é muito bonito até, você ter esse anseio de perfeição, esse anseio de se encontrar com o divino. É muito diferente de ter fome de crescimento, que essa fome de crescimento tem muito mais a ver com o eu, com aquela entidade criada pelo pensamento que não é a realidade, que é aquela entidade inclusive separatista. Você vê que uma flor que brota, ela não brota para ela mesma, ela brota para todo o ecossistema. Aquela flor vai trazer beleza para todos que estão à sua volta, ela vai alimentar com o seu néctar as abelhas que vão por outro lado também polinizar e fazer parte do crescimento de toda a vida naquele ambiente. Então, continua o livro, comparando então com a flor, assim deves avançar para abrir tua alma ao eterno. Bonito isso, abrir a nossa alma ao eterno. mas é o eterno que deve ativar a tua força e a tua beleza e não o desejo de crescimento. É como se o eterno nos estivesse chamando. Lindo isso, né? O eterno deve ativar a nossa força e a nossa beleza. Ou seja, a beleza ela brota porque o eterno de certa maneira se derramou sobre nós e nos potencializou para que nós pudéssemos expressar a nossa beleza. Cada um de nós tem uma beleza interior muito grande, né? É uma beleza que não é física, é uma beleza que se expressa na medida que nós nos abrimos para a luz, nos abrimos para o alto, né? Nos abrimos para o eterno. Então, nesse caso, não há desejo de crescimento. No primeiro caso, tu te desenvolverás na exuberância da pureza, no caso dessa abertura para o eterno. No segundo, né? Quando é um processo egoísta, né? Da fome de crescimento, no segundo te tornarás insensível pelo poderoso desejo de projeção pessoal. Que a fome de crescimento tem a ver com a projeção pessoal. É o crescimento do eu. E esse crescimento do eu se projeta no crescimento da nação, no crescimento da família, no crescimento, enfim, do seu time de futebol, de qualquer coisa que seja. É uma... Você projeta aquilo que você sente no seu eu para tudo que está à sua volta. Então, nós temos que perceber que nós somos um dos com todos os seres. E na medida que nós crescemos, esse crescimento vai beneficiar toda a comunidade. Assim como uma planta, quando cresce, ela beneficia toda a sua comunidade. Vamos... Tem um aforismo que é muito interessante, que também acho um pouco enigmático, deseja posses acima de tudo. Isso, eu estou pegando alguns que me marcaram especialmente. Como é que um esperante espiritual pode desejar posse? Isso parece uma incoerência, nós temos que nos desapegar. Mas aí, logo embaixo, está a explicação. Porém, estas posses devem pertencer somente à alma pura e devem, portanto, ser possuídas igualmente por todas as almas puras. sendo assim, propriedade especial do todo apenas quando unidas. Então, nós podemos desejar aquelas posses que podem ser apropriadas por todos. Essa posse não é para o seu eu. É você receber aquilo que vai ser benéfico para toda a sua comunidade. É você buscar uma condição que todos cresçam junto com você para o bem, para usufruir de uma nova consciência, de uma nova realidade, de uma condição de vida mais plena, mais pura, mais radiante. Então, esse é o tipo de posse que nós podemos almejar. e também tem um outro aforismo que fala deseja fervorosamente a paz. Isso é uma coisa muito bonita, mas aí tem um complemento. A paz que deve desejar é aquela paz sagrada que nada pode perturbar e na qual a alma desabrocha da mesma forma que a flor santa sobre as lagoas tranquilas. Muito bonito isso, né? A paz que deve desejar é aquela paz sagrada que nada pode perturbar. Às vezes você pensa numa paz que é o oposto à guerra. Na verdade, não é esse tipo de paz que nós estamos falando. Nós estamos falando da paz sagrada, aquilo que nada que possa acontecer no mundo exterior pode perturbar. Isso é uma condição rara. Uma pessoa que está sempre de bem com a vida, não importa o que lhe aconteça. Ela pode ter infortúnios, doenças, perdas de entes queridos, mas ela vive nessa paz profunda que é a paz sagrada que nada pode perturbar. E é nessa paz que a alma desabrocha da mesma forma que a flor santa, que é o lótus, sobre as lagoas tranquilas. Então, realmente, esses são ensinamentos tão profundos que a gente chega a suspirar quando lê. Eu não me canso de admirar esses ensinamentos tão belos. E aí vem aquilo que eu comentei no início, procura o caminho. É algo que parece natural, se nós estamos na cena espiritual, que nós estamos procurando, buscando o caminho. então, há um alerta, né? Isso pode parecer demasiadamente simples para ser uma regra. O discípulo pode dizer, estudaria eu esses pensamentos se não procurasse o caminho? No entanto, não te apresses em seguir adiante, detente e reflete um pouco. é o caminho que desejas ou será que existe em tuas visões uma tênue perspectiva de grandes alturas a serem escaladas por ti, de um grandioso futuro a ser atingido? Olha só, aí, essa procura o caminho pode parecer um caminho que vai te trazer uma visibilidade maior, né? um futuro grandioso onde você vai ser visto como um ser especial, um guru, um grande mestre, uma pessoa que tem muita sabedoria e, portanto, é superior às demais. Então, mais uma vez, o alerta, toma cuidado, o caminho deve ser buscado por ser o teu caminho, sem considerar que são teus pés que o trilharão, ou seja, sem considerar o eu. existe um caminho, ele é o seu caminho, e somente seu, é que nem aquela questão da partitura da orquestra, né? Cada músico da orquestra tem uma partitura, e ele tem que tocar a música daquela sua partitura, sem se preocupar com mais nada, sentindo apenas que ele é parte dessa orquestra, que ele está em unidade com todos aqueles que participam da execução daquela sinfonia. ele não está preocupado com o seu avanço pessoal, ele está preocupado em soar o melhor som possível, que o seu caminho é a execução daquela partitura. Nós vamos agora passar por lá que é um bom pedaço, vamos lá para a segunda parte do livro, que tem coisas também belíssimas, lógico que tem, não dá para a gente pegar tudo, então vamos chegar lá nessa parte dois. Nessa parte dois tem alguns aforismos que são belíssimos, eu gosto muito desse trecho aqui, que eu costumo chamar da saga do guerreiro e o livro ele faz uma distinção entre o guerreiro e aquele que batalha. O guerreiro é como se fosse aquele ser interior, aquela voz do silêncio que te inspira, que te ensina, que te mostra o caminho e ao ler esse trecho eu vejo uma analogia profunda com os ensinamentos do Bhagavad Gita, que no Bhagavad Gita nós temos o Krishna instruindo o Arjuna, onde o Krishna é o cocheiro e o Arjuna é o guerreiro, na verdade a palavra guerreiro tem um outro sentido, aquele que está lutando. então o Krishna na verdade é esse guerreiro ao qual Luz no Caminho se refere e a ideia é que na vida nós não devemos entrar na batalha sem ter a inspiração do guerreiro que é o nosso verdadeiro instrutor. Então diz o livro mantente apartado da batalha que se aproxima e embora lutes não sejas tu o guerreiro. Olha que interessante isso, né? Mantente apartado da batalha que se aproxima e embora lutes não sejas tu o guerreiro. Porque da mesma forma que no Bhagavad Gita a vida é vista metaforicamente como uma grande batalha. não é uma batalha sangrenta mas ela é uma luta de superação. É você buscando sempre superar as suas limitações superar a sua ignorância superar a sua ilusão e como a vida é uma batalha nós temos que ter muito cuidado para não entrar nessa batalha cegamente senão você nunca vai conseguir saber para que lado você vai quem são seus amigos quem são seus inimigos né? Então a instrução é essa você tem que ficar apartado da batalha ou seja você está lá para manejar os instrumentos que a vida te forneceu você vai trabalhar esses instrumentos mas o guerreiro verdadeiro é aquele que é o seu instrutor é aquele que está por trás assim do seu eu da personalidade e ao qual você deve obediência então diz o segundo aforismo da parte 2 procura pelo guerreiro e deixa que ele lute em ti olha que coisa bonita né? quer dizer quem vai lutar não é você como eu como a personalidade quem vai lutar é o guerreiro você está se oferecendo como um instrumento para algo maior quer dizer a sua vida não é uma vida voltada para os seus desejos para a satisfação dos desejos para a obtenção de poder pessoal você está se oferecendo para que o guerreiro possa lutar através de você para que o divino possa habitar o seu ser e se expressar através de você lutar através de você então o terceiro aforismo recebe suas ordens para a batalha e obedece-as essa obediência não é uma obediência cega às vezes o trecho que está aqui representado pode levar a uma ideia que nós devemos apenas obedecer alguém que está dando ordens não é bem isso porque quem está dando ordens na verdade é o seu verdadeiro ser você deve se apartar como eu dos seus desejos dos seus apegos das suas expectativas e se oferecer para ser um instrumento da vida que busca se expressar com todo o seu potencial com toda a sua plenitude através de você então você recebe essas ordens que na verdade são a própria ordem da vida a ordem natural da vida o que a vida espera de você e esse guerreiro ele é aquela voz do silêncio que se expressa quando você está aberto para o aprendizado então continua o livro o livro obedece-lhe ao guerreiro não como se ele fosse um general mas como se ele fosse tu mesmo ou como se as palavras dele fossem a expressão verbal de teus desejos secretos pois ele é tu mesmo embora infinitamente mais sábio e mais forte do que tu procura-o pois de outra forma na febre e no fragor da batalha poderás passar por ele e ele não te conhecerá a menos que tu o conheças olha que bonito isso né o o mestre né o Krishna vamos dizer assim em relação ao o Ajna ele não vai se expressar não vai se manifestar não vai se tornar aparente a não ser que você o conheça a não ser que você busque por essa voz do silêncio você busque por essa intuição você busque por essa instrução interior que vai trazer significado que vai trazer um sentido para a sua existência e vai te mostrar como você deve proceder no dia a dia se teu grito chegar aos seus ouvidos atentos então ele lutará em ti e encherá o teu sombrio vácuo interior e se assim acontecer então poderás atravessar a luta calmo e sem desgaste mantendo-te apartado e deixando combater por ti você vê que é muito interessante né às vezes nós estamos tão preocupados com o que vai acontecer conosco o que vai acontecer com a nossa família como é que vai ser a minha vida no futuro será que eu vou perder o que eu tenho será que eu vou conseguir ganhar essa batalha será que eu vou ter sucesso na minha vida então são preocupações poeris né se você se abrir para o guerreiro interior e permitir que ele lute através de você você pode ficar tranquilo na vida você pode caminhar tranquilamente na tempestade no meio da batalha e deixando que o guerreiro atue através de você então certear é impossível errar um só golpe se porém não procurares se por ele passares sem percebê-lo então não haverá salvaguarda para ti teu cérebro ficará tonto teu coração vacilará e na poeira do campo de batalho tua vista e teus sentidos falharão e não serás capaz de distinguir teus amigos de teus inimigos olha que coisa forte isso né nós é que temos de nos abrir para o divino nós é que temos que nos abrir para o mestre para o instrutor nós é que temos de nos voltar para a vida divina nos abrir para a intuição nos abrir para a voz do silêncio se nós não estivermos atentos nós passarmos pelo guerreiro sem perceber sem estar com a devida conexão com esse guerreiro nós vamos perder a oportunidade de tê-lo ao nosso lado é o que aconteceu no Bhagavad Gita com o Yudhisthira que acabou escolhendo os exércitos de Krishna em vez de escolher o próprio Krishna isso aí não está no Bhagavad Gita está no Mahabharata na parte que antecede o Bhagavad Gita então você ter o Krishna a seu lado na sua carruagem é algo preciosíssimo não tem nada mais precioso que você estar conectado com essa voz interior com essa presença interna que vai te mostrar o caminho que vai fazer com que você possa caminhar tranquilo no meio de todas as as dificuldades que a vida lhe traz então continua se referindo ao guerreiro ele é tu mesmo no entanto tu és infinito e sujeito a erro ele é eterno e firme ele é eterna verdade uma vez que ele tenha penetrado em ti e se tornado teu guerreiro ele jamais te abandonará e no dia da grande paz ele se tornará um no contigo eu acho essa passagem tão bonita que eu fico cada vez que eu leio eu fico até arrepiado assim no dia da grande paz ele se tornará um no contigo ou seja quando nós estivermos totalmente abertos totalmente conectados com a luz com a sabedoria que vem do alto um guerreiro ele vai se fundir conosco não haverá mais separação entre nós e o ser divino que busca expressão através de nós esse dia da grande paz o nosso ser vai se tornar uno com esse ser maior com essa vida maior que se expressa através de nós que busca expressão através de nós quer dizer aí nós vamos levar uma vida divina aqui na terra esse realmente vai ser nosso grande objetivo né nos abrimos de tal forma para esse guerreiro que a vida que nós vivemos não é mais a nossa vida é a vida que o planeta que o universo deseja que nós venhamos a a caminhar a expressar aqui nesse mundo isso é de uma beleza eu acho extraordinária esse outro aforismo para mim também é belíssimo Edu nós estamos chegando no final da palestra então eu vou só dizer para vocês que escutem a canção da vida e leiam o livro para lerem entender o comentário de como nós devemos escutar essa canção da vida que é uma canção maravilhosa leiam essa nota que realmente é uma nota muito profunda né que a vida realmente é uma canção quando nós nos preparamos quando nós nos abrimos quando nós nos tornamos realmente um discípulo conectado em sintonia caminhando resolutamente para aquilo que a vida espera de nós então luz no caminho é justamente essa luz que está sempre sendo projetada sobre nós que nos traz a paz nos traz sabedoria nos traz essa canção que dá significado que dá beleza a nossa vida também então que todos nós possamos caminhar com destemor caminhar com segurança caminhar com amorosidade sabendo que nós não estamos sozinhos nós não estamos separados nós somos nos unos com todos os seres que existe um caminho belíssimo a ser percorrido que é o nosso caminho mas que é o caminho que nos une com a vida universal com a vida una e com a vida divina e com a vida divina caminhar com